Vamos puxar ele Ele não vai sair ainda Vai uns três arremessos desse Segura aí Dá um chicotinho Estrada que sai Dá um chicotinho Ele está encostado no barranco Temos que explorar isso Hoje velho Não deu? Dá um chicotinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele veio Temos que explorar isso Hoje velho Não deu? Dá um chicotinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele veio Ele veio Caralho Por Deus que a GoPro Tem que ter pego isso Eu falei que eu ia tirar ele lá de dentro Caralho eu não vi ele velho Nossa é um pacão lindo Ai meu Deus cara Tá só numa Vem cá vem cá vem cá Tá no canivete Calma Calma pacão Cara Comprometimento com a hélice é resultado Rapaz Vai 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 garotinho Vai garotinho vai Ah obrigado Ai cara Ele veio pra fora velho Cara Eu tô tremendo mano Tremendo Nossa obrigado meu Deus Meu Deus O Felipe falou Insiste na hélice que quem sabe tu tire o teu troféu aí do dia já Pode deixar Ah tá Beleza Vamos lá galera vamos tirar uma foto com ele aqui E vamos atrás de mais Nossa a dor passou toda na hora cara A dor na mão Mano Mano tomara que a GoPro tava ligada Graças a Deus Bom galera Bom galera Acertei Meu primeiro peixe bom aqui da pescaria Empaca lindo na hélice A gente tá brincando com o pessoal aqui Eles acham que a gente tá concorrendo também a vara Mas a gente não tá Mas vamos brincar aqui com eles Vamos medir meu peixe aqui Deixa eu tirar a isca Filipão O alicate tá aí Na hélice velho Que pancada Aqui ó Tirar o bichão Pega na hélice moçada Pancada do lado do barco Peixe veio lá de dentro Aí moçada Olha aí ó Bora lá Então vamos Como eu falei aí A gente tá Fazendo uma competição interna aqui no grupo Valendo uma vara custom do Juninho Parceraço nosso Aqui ó no zero Boquinha fechada Ih papai Bati teu peixe 68 e meio Bati teu peixe papai 69 Deixa eu ver essa boca aqui Dá pra trazer um pouquinho pra trás ainda aqui ó Caraca eu achei que não era tão grande igual É massa Aí ó 69 Então tá aí galera 69 Por enquanto tô ganhando a vara do Juninho aí Mas não sei se Se eles vão ficar sabendo disso ou não Vamos lá vamos fazer a soltura dele aqui Tá aí moçada vamos soltar ele Vocês sabem que eu comemoro cada peixe como se fosse o primeiro E esse aqui foi maravilhoso Uma pancada do lado do barco A gente tá aqui na Amazon Tucuna Expedition É o primeiro Primeiro grupo da temporada Ano que vem De 4 a 10 18 a 24 de outubro Eu tô aqui de novo com mais grupos né Então se você quiser Você é só chegar com a gente aí Eu e o Hugo Vai Caraca Vai garoto Olha só que cor mano Vai Quando quiser cara Tá quase Então vai Boa garoto Boa garoto Valeu Felipão Obrigado tá Foi tua palavra que deu esse peixe Caralho filha da puta Que pegada linda velho Olha lá Fla 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 Obrigado.